Quer melhorar a perna e bumbum? Tem um exercício que não pode faltar no seu treino, que pra mim é o The Best for One. Meu apelido é Roclivat Agachamento. É o agachamento. Você pode fazer ele na barra livre, no smith, com kettlebell, com halteres. Você pode fazer wear squat, que é sem nada. E algumas dicas de posicionamento de pés, ativação de abdômen, que eu vou te ensinar aqui agora. O agachamento vai trabalhar tanto a parte da frente, que é o quadríceps, e quanto mais você treinar desenvolvendo consciência corporal, é um poderoso exercício para glúteo. O que é o glúteo? O glúteo é o músculo que auxilia o movimento, que é o que a gente chama de músculo sinergista. Então, agachamento, quadríceps e bumbum. Se liga nessa dica que eu vou te passar. Primeiro ponto, toda vez que você for agachar, pontas de pé sempre pra fora, nunca reto. Quando você faz isso, além de você aliviar... Olha, eu dei um tapa na perna pra ensinar a vocês. Então, fica nesse vídeo até o final e curte ele aí embaixo agora. Olha isso! Seguinte, pra aliviar a pressão patelar, eu sempre faço isso, ó. Levemente ponta de pé pra fora. E quando eu coloco ponta de pé pra fora, automaticamente eu ativo isso daqui, ó. Que é o meu glúteo mínimo e médio. É aí que a gente fala que ele é um poderoso exercício pra trabalho de glúteos. E o que eu faço? Abro meu peitoral, ombro longe da orelha, Trabalha em computador, tem aquela tensão, a mania de que tá sempre assim? Ó, relaxa. Solta. Travei meu abdômen? Ai, como contrai o abdômen? Tô ensinando em todo vídeo. Faz de conta que você tomou um soco aí agora. Você não faz uma defesa? Só pra uma velinha, ativa o seu abdômen e você vai descer. Quando você descer no movimento, você projeta levemente o seu bumbum para trás. Uma referência bacana pra você ter também é fazer com que os seus cotovelos encontrem a sua coxa. E nunca lá na frente nem asa de gavião. Não, aqui vai fazer você o quê? Jogar a bunda pra cima e a carga ficar nas costas e subir em S. Então eu vou trazer os meus cotovelos aqui, ó. Alinhado com as minhas costelas. Tanto na barra, quanto no queirobel, quanto no halter, barra livre ou agachamento smith. Traga pra cá. Você vai descer. E quando você descer, você vai fazer uma pressão maior nos calcanhares. E o que que eu vou te dar uma dica pra subir o movimento? Olha pra cima. E você tem que terminar o movimento como se você estivesse em prancha. E ativar. Ativa glúteo e ativa quadríceps. Só não faça isso em final de movimento. Relaxei o abdômen e posso prejudicar a minha lombar. Então abre o peitoral. Pontinhas de pés levemente para fora. Você agacha. Desce. Sobe. No mesmo plano que eu desci, eu posso fazer apenas uma leve inclinação de tronco à frente. Mantendo o meu bumbum alto. Meu abdômen ativado. E a gente vê muito isso daqui, ó. O U de urso. Quando acontece o U de urso, é uma grande chance de você se machucar. Você relaxou o seu abdômen. Então limita a sua angulação um pouquinho. Mas não perde o seu movimento no final. E quando você for subir, solta o ar e empurra calcanhares. Desce controlando o movimento e sobe empurrando. Dicas de pontas de pés. Abre o peitoral. Ativa a escápula. Trave o abdômen. Quanto mais técnica você tem no movimento, mais força você vai ganhando com a prática. E mais resultado você vai ter nos seus treinos. Espero que você tenha gostado da dica. Conta nos comentários. E se inscreva pra ficar por dentro de tudo o que vai rolar aqui. Beijo!